Olá, turma! Tudo bom com vocês? Turma, nós vamos iniciar o nosso programa de redação, certo? E o nosso gênero que nós vamos nos fazer esse mês é o que? Artigo de divulgação científica, certo? Então, vocês vão pensar de artigo científico? Não, é outra coisa. Não vamos confundir artigo científico com artigo de divulgação científica, tá bom? São gêneros diferentes, tá bom? E nós vamos se esclarecer de o que? Se nós vamos lá falando de artigo de divulgação científica, nós vamos falar de ciência, de estudos que são dispostos para nós, nossa população, estudos que estão relacionados, né, com nossa convivência, nossa sociedade, o que estamos vivendo, principalmente hoje em dia nós vamos falar na pandemia, vários estudos, vários artigos de divulgação científica estão sendo divulgados na rede social, estão sendo divulgados na internet, para a gente avisecar toda essa questão de como é a pandemia, tá certo? Então, nós vamos ver essa diferença, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Primeira coisa, eu perguntei para vocês, o que é divulgação científica? Divulgação científica é o quê? É o mesmo que é popularização da ciência. Quando eu estou falando de popularização, eu estou falando de quê? É que, ó, os cientistas, os estudiosos, colocam esses estudos que eles estão fazendo e divulgam para a população ter conhecimento desses estudos. Então, quando você fala de divulgação científica, é os estudos que os cientistas, os estudiosos, e fazem e divulgam para nós, da sociedade, que são dos leis em relação a ciência, deles conhecimento, tá certo? Então, para caracterizar as ciências que buscam fazer uma difusão de conhecimento científico para públicos especializados, tá certo? Então, aqui nós vamos observar o quê? É essa questão de quê? Os cientistas há muitos e muitos anos, vocês podem observar, que buscam se parecer essa questão da ciência, as doenças que acometem a população mundial, vocês podem observar que os cientistas hoje em dia estão atrás da cura do coronavírus, né? Então, aqui, vocês estão observando que eles sempre estão totalmente pesquisando soluções para as doenças que acometem a nossa sociedade, é isso? E a internet colocou possível o acesso ao conhecimento científico. Por quê? A partir do momento que o cientista, o estudioso, ele faz as suas pesquisas, ele nos disponibiliza, certo? Esses dados, ele nos informa como essas coisas nos afetam. A internet está me avisando, por exemplo, todo o que está acontecendo com nós referindo à pandemia, todos os estudos e referentes ao uso de remédios, ao uso de máscaras, ao uso de álcool em gelo, certo? Eles estão nos disponibilizando quais os benefícios em relação ao uso de máscaras, qual o benefício em relação ao uso de álcool em gelo, entre outros estudos que estão atualmente sendo postos na internet e ao nosso acesso, tá certo? Gente, e uma outra coisa que a gente pode observar, que ficou documentário científico, ou seja, esses estudiosos, eles nos, além da internet, eles nos disponibilizam vídeos orientando, documentários orientando em relação a todos os problemas, a pesquisa que eles fazem e não deixa a nossa acesso. Então, divulgação científica, vamos reprisar, é o quê? É a popularização, ou seja, o momento que os estudiosos, os cientistas disponibilizam para a população, para a sociedade, os estudos que eles estão fazendo, tá certo? Então, vamos lá, gente, ó, artigo científico e artigo de divulgação científica é a mesma coisa? Não, quando eu falei no início, são duas coisas diferentes. Artigo científico é o quê? É um artigo, ou seja, um texto escrito de um cientista para outro, certo? E artigo de divulgação científica é o quê? É um texto que tem de ser escrito de uma forma clara, objetiva, que possa ser compreendido por qualquer pessoa, tá certo? Por quê? Você já percebeu, gente, que assim, o artigo científico vai ser o artigo que vai ser feito com jovens, com palavras que só o cientista conhece. Mas no momento que você vai fazer o artigo de divulgação científica, ele tem que pensar quem vai ler esse artigo meu, quem vai ler sobre esse assunto? Essa pessoa, esses leitores, tem o conhecimento embasado sobre a ciência, da quanta diferença que ele vai pensar em utilizar uma linguagem mais clara, mais objetiva, que seja o acesso a todos, que possa ser compreendido por todos, tá certo? Então, artigo científico é enviado por cientista para o cientista. E a artigo de divulgação científica é a divulgação que o cientista que estudou divulga para nós, da sociedade, que são os leitos em relação ao estudo que ele fez, tá bom? Aqui nós vamos ver o seguinte, artigo de divulgação científica. Aqui temos uma pergunta que ele fez para a gente responder. O que é um artigo de divulgação científica? A gente já explicou o que é esse artigo de divulgação científica, para que serve? Vamos observar que esse artigo científico serve para o quê? Qual a sua finalidade? Onde pode ele encontrar um artigo desse tipo? Quais assuntos ele pode abordar? Qual é o seu público-alvo? Certo? Então, vamos lá, gente. Resultando na primeira pergunta, o artigo de divulgação científica é o quê? É um gênero dispensível que tem a oportunidade de promover o contato do leitor leigo, ou seja, que não tem o conhecimento como o cientista, como o cientista, como o especialista, como o universo da ciência e da tecnologia, tá certo? Então, ele coloca à nossa mão todo esse conhecimento, a partir que é divulgado esse artigo. Para alcançar esse objetivo, faz-nos de uma linguagem mais simples e direta, caruzindo conceitos e termos técnicos por meio de alunos baseados em referências, conhecida por leitor. Então, o artigo de divulgação científica tem esse objetivo, né? De divulgar o conhecimento, o estudo que foi realizado, mas de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, em que nós podemos ver e compreender com base na leitura, tá certo? Trata-se do texto expositivo, certo? Então, eu acho que você quer dizer, mas como o que foi descoberto, então, a descoberta em relação ao assunto que está sendo divulgado, que tem, por finalidade, traz-nos de conhecimento de natureza científica ao público mais possível, certo? Então, assim, a todo momento, como eu falei para vocês, você divulgar o artigo de divulgação científica sobre a pandemia. Então, o que a gente descobre, eles estão divulgando, mas de uma maneira mais clara, mais simples, mais específica, para que a gente consiga compreender, tá certo? Qual é a estrutura do artigo de divulgação científica? Gente, a estrutura do artigo de divulgação científica é, basicamente, o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá certo? Então, temos o seguinte, tem uma estrutura constitutiva, porque uma ideia principal, uma afirmação do conceito, certo? Desenvolve o corpo aí de provas, ou seja, as provas de quê? O assunto que ele está falando, as provas que têm relação, o assunto que ele está falando, desenho, comparação, as relações de causas, efeitos, resultados e experiências, ideais e fatísticas e a conclusão, tá certo? Então, aqui, na estrutura básica, você pode observar aqui de início, ele vai nos apresentar o estudo, tá certo? Na introdução, ele vai nos apresentar o estudo, o que ele já fala de um determinado assunto, no desenvolvimento, ele vai fazer o quê? Vai nos apresentar as causas, certo? E nos vai apresentar possíveis resultados e vai fazer uma conclusão em relação ao assunto abordado, tá certo? E a linguagem, vamos lembrar de não falar de linguagem, por quê? A linguagem tem o quê? É apresentando a linguagem clara, com o objetivo geralmente impessoal, em pré-validado para mandar um documento apresente de termos e conceitos científicos relativos a uma ou mais área de conhecimento e verbos, pré-validamento do presente indicativo, tá certo? Então, assim, gente, ó, é utilizar uma linguagem clara, é utilidade, porque o verbo geralmente é um objetivo impessoal, porque ele vai apresentar os dados escolhidos, por base do seu estudo, mas que seja de forma clara, que todos consigam compreender, é isso? Onde podemos encontrar o assunto de linguagem científica? Nos jornais, nas revistas, nas páginas da internet dedicada à ciência e tem como publicar o quê? Pessoas que devem fazer o assunto da ciência, como profissionais, estudantes, professores e cientistas, certo? Então, a gente, o artigo de linguagem científica, ele envolve sempre a gente vai contar esses passos referentes à ciência, né? Então, assim, por exemplo, eu já falo principalmente desses assuntos sobre a pandemia, porque é um assunto atual, mas é uma propriedade de diversos assuntos, referentes ao que já acontece na nossa sociedade, o que acontece, aborda diversos assuntos, tá certo? A característica do gênero de artigo científico, quais são as principais características? É escrito por expressões tanísticas, ou seja, pessoas que perguntam muito sobre o que ele está escrevendo, a linguagem predominante é a formal, certo? É um texto replicado por um lugar geral para a ampla divulgação do conhecimento científico, ou seja, objetifiquem esse instrumento feito que chega a todos, para que for o seu conhecimento, não é isso? Então, como objetivo principal, esse conhecimento científico expressa essas composições de imagem, gráficos, fotos e a publicação. Gente, vocês, não vou deixar de esperar a oportunidade, já observam as articulações científicas sobre o semelógico entre vocês, as carinhas, né, que nós utilizamos nas redes sociais, ele é feito por meio de gráficos, de imagem, né? Então, é uma imagem muito boa, tá certo? Aqui, nós temos o quê? As principais características e a contextualização dele, eu acho que ele é o conhecimento científico, aqui nós temos o público igual, quem é? Pessoas que se interessam por esses comércitos científicos, mas não são especialistas em um assunto tratado. Mas, qual é o seu objetivo? Divulgar assuntos de natureza científica relacionados às diversas áreas do conhecimento. O objetivo e as principais características, elementos comuns ao gênero jornalístico, como a citação de autoridade, dados estratégicos, exemplificação, recursos visuais, quando vocês vão observar um artigo de perigo de vocês, apresentam de forma expositiva, uma descoberta, científica ou uma pesquisa realizada. Certo? Então, em resumo, o artigo científico é o quê? É a base para que seja utilizado todos os estudos realizados por o cientista, mas que seja utilizado para nós, de uma forma simples, objetiva, com, se não nos compreender, o que eles estão tentando transmitir. Aqui eu trouxe para vocês, um artigo de coração científico sobre, porque algumas músicas não saem da nossa cabeça. Observe aqui, gente, ciência, hoje das crianças, outro dia eu vi não. Certo? Então, aqui nós estamos falando aqui, é o Universidade do Céu, Universidade do Céu, Universidade do Céu do Rio Grande do Norte. Certo? Então, aqui está na área da ciência, observe, certo? Aqui, como eu falei para vocês, aqui na estrutura, nós temos o quê? Nós temos um título, óbvio, a gente também não achamos um título, nós temos a introdução, certo? Nós temos o desenvolvimento e temos a conclusão, certo? Então, aqui, vocês podem nos tentar, não sei se vocês gostarem, que esse artigo de divulgação científica, ele vai nos explicar como que a gente fica com as músicas na cabeça, porque é que o nosso cérebro, é, ao escutar essa música, vocês não observam já, primeiro a música, a gente não vai gostar, né? Mas quando a gente observa, ah, ela ainda não é tudo na música, eu vejo que é uma música chiquétrica, ela que fica na cabeça da gente, o cérebro vai ficar, né, para ouvir essa música por vários e vários dias, por dias, por meses, né? Mas depois vocês lembram que acaba, né? Aqui é que vai nos explicar, se vocês acharem, vocês acham que está na internet, é só vocês pesquisarem, porque algumas músicas não saem na nossa cabeça. Eu vou ler aqui só para preparar, ó, às vezes que eu estudo, eu escuto uma música, e ela continua tocando sem parar, dentro de minha cabeça. Da sua também, tem sempre uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para fritar na mente, o importante é que a música chame mais tanta atenção, por ser muito bonita, e muito feia, ou legal, ou muito chata, respectivamente. Mas, porque a gente demora tanto para lidar dela. Então, aqui, ele fez o quê? Ele fez a tradução, fala o quê? Por que que a gente, mesmo que a gente não seja tão bonita, não seja agradável, mas ela fixa na nossa cabeça, tá certo? Então, a gente vai nos explicar por que que acontece isso, tá bom? Então, gente, ó, não dá para a gente fazer a treinura toda, esse ativo, na aula, mas eu já estiveram ajudando, vocês pesquisem, tá bom? E ficou aqui, gente, para vocês fazerem as páginas, 150, da página 153, a página 169, 179, perdão, tá bom? Na próxima aula, eu volto com a coleção. Bom abraço, até a próxima aula. E aí, E aí,